Oi peruas, tudo bom? Meu nome é Poliana, eu sou de Fortaleza e eu vim aqui conversar com vocês sobre a minha experiência com a Gapbox. Eu fiz uma assinatura de seis meses, então lá vai as minhas considerações. A minha primeira caixinha foi essa, foi essa aqui, ela até veio bem recheada assim, valeu a pena porque veio esse shampoo a seco da Batista, esse eu nem usei ainda, veio o Bepantone Labial e umas amostrinhas grátis. Essa foi a primeira. A primeira, a segunda, foi a de viagem, foi essa. Veio o perfume da Jafa no tamanho normal, deu esse reparador da Alphapath também que é muito bom. Pronto, essas duas coisas, porque o resto, o resto gente, eu acho uma vergonha, eles entupiram a gente de amostra grátis, amostra grátis, veio um monte de amostra grátis. Duas amostra grátis de um produto desse, ou desse, só dá pra você conhecer o cheiro, pra você não saber se o produto funciona ou não. Então assim, essa foi a segunda, foi ó, a terceira peru, se eles ficavam pra inchar, foi essa. Essa veio muita coisa. Outro Bepantol, que dá pros lábios, já tinha recebido um, né? Isso. Aí veio o Spoon pra depilar as pernas, porque eles mandaram também um, tipo, prestar barba pra depilar as pernas. Aí veio desse, e veio o pequenininho também, ó. Esse aqui eu gostei. Aí veio esse. Aí veio esse, amostra grátis. Aí amostra grátis. Amostra grátis. Amostra grátis. Aí veio um... Um esvade. A terceira, ó. Foi muito boa, veio muita coisa. Tem muita coisa interessante, gente. Porque não adianta eles encherem a caixa de cor que você não vai usar. Aí vamos à quarta. Aff, a quarta foi triste. Essa é a quarta, peru, só. Tá aqui, ó. Veio um negócio desse. Veio essas três bichinhas. Deu esse negócio pra hidratar. E o resto foi só amostra grátis. Só essas amostrinhas ré. Assim. Que não tem problema nenhuma. Porque pra mim não serve. Eu vou usar uma vez. Como é que eu vou dar a minha opinião do produto que eu uso uma vez? Me poupa, né? Glambox. Me poupa. Como dizem minhas amigas peruas. Melhora, pessoal. Melhora, gente. Melhora, Glambox. Melhora, Glambox. Muito fraque essa tá. E a quinta aí, ela, ó. Não foi, mas... A quinta... Valeu. Porque ela veio... Befantol líquido. Que esse vale a pena. Realmente você... Dá pra usar várias vezes. Esse que você sabe que serve pra alguma coisa. Essa... Veio duas escovas de dente. Aí veio um... Hidratantezinho de lábios. Também... Gostei dessa. Aí amostra grátis. Amostra grátis. Essa até que foi bonitinha. Amostra grátis. E... Remevedor de maquiagem. Que essa também eu não testei. Ela, assim, foi mais ou menos. Mas, pelo menos... O Befantol compensou. Ah, e o... Hidratante também, a B.A. compensou. E as escovas também compensou. Então, essa foi boa, né? Essa é a sexta e última. Que eu fiz uma assinatura de seis meses. Gente, a sexta, pra mim, ó. Muito fraquinha, gente. Muito fraquinha. Certo? Eu pago cinquenta e seis, cinquenta e nove. Pra conhecer produtos novos. Mas os produtos que vêm, você não teria vontade de usar. Porque é umas coisinhas tão... Vagabundinha. Não, vagabundinha não. É umas coisinhas tão sem... Sem gosto. Que não dá vontade. Olha essa. Eu pago... Vamos botar que eu pago cinquenta e seis reais. Veio um Elcev. Aquela zampola de hidratação. Que eu olhei. Ela tá... Cinco e setenta e cinco. Cinco e setenta e cinco. Pra vocês verem que eu pago cinquenta e seis por uma caixa. Que não vale a pena. Aí veio... Veio uma loção abstingente da Eudora. Que eu não conheço. Mas a Eudora eu sei que é boa. E esse produtinho... Dezenove reais. Dezoito reais. Então, foi seis. Vamos botar seis. Um dezoito. É um absurdo isso. Seis por dezoito. Pois é o som. Aí, gente. Veio um lápis também. Não toma normal. Lápis branco. Lápis. E esse lápis? Esse lápis eu vi no site de dez e cinquenta. Porque eu não dava nem seis reais em cinco. Mas no site eu tava dizendo que tava vendendo por dez e cinquenta. Pronto. Eu vou arredondar tudo, gente. Que é dez e um quebrado. Dezessete e um quebrado. Onze. Do lápis. Dezoito. Da loção da Eudora. Da Eudora de trigente. Dez. Onze com dezoito. Dezoito e vinte e nove. E vamos botar seis da ampola. Vinte e nove. Trinta e cinco reais. Esses três produtinhos aqui. Foram trinta e cinco reais. Isso é. Se eu fosse comprar. Eu ia pagar trinta e cinco reais. Mas. Com certeza. A Glavox. Não pagou. Trinta e seis. Não pagou por esse produto. Cinco reais. Trinta e cinco reais. Como ela compra de muito. Ela deve pagar com preço. Quase de custo. Se é que ela não recebe. Para fazer a propaganda. Da L'Oreal. Quer dizer. Provavelmente. Esses produtos forçais. Que são os óleos. São os óleos. São os óleos normais. Eles recebem com preço. Mínimo. Três. Olha aqui. Eu paguei cinquenta e seis reais. Aqui deu trinta e cinco. Aí veio. Olha o que aqui veio. Eu fiquei toda iludida. Porque aqui dizia que vinha. Ó. Que tinha. Esse amostra grátis. Esse amostra grátis. E o da Gabriela Salatinha. Só que eu achava que era amostra grátis. Mas não esse sachezinho aqui. Tá aqui. Aqui o produtor solar que veio. Hum. Viu? Um desse. E um mísero desse. Da Gabriela Salatinha. Aí. Aí. Eu paguei cinquenta e seis reais por. Vou dar um exemplo pra vocês. Eles botam qualquer coisa nessas caixas. Só pra fazer volume. Mas são coisas que a gente não vai usar. E se você for. E outra. A maioria. Como é amostra grátis. Você usa. Nesse sachezinho. Nesse pacotinho. Nesse pacotinho aqui. Você usa uma vez. Você não sabe se a porra do negócio funciona, gente. Desculpa. Você não sabe se o produto funciona. Você só usa uma vez. Como é que eu vou dizer se o produto é bom? Como é que eu vou dizer que o produto é bom, peruas? Não sei. Se eu usar uma vez. Como é que eu vou saber se o produto é bom? Presta. Outra. Eles botam umas coisas que não... Sabe? Não tem... Sei não. Não mexe. Qual foi essa? Na primeira mesmo. Veio esse aqui. A sorte é que veio muita coisa boa. Esse produtinho aqui. Tenho na minha caixa. A primeira caixa. Foi a da Garota Estúpidas. E eu procurei no site. Ele era R$13,99. E eu não sei... Eu imaginei que era pra fazer uma hidratação. E é pra fazer a hidratação. Só que é uma hidratação que você não pode fazer de qualquer jeito. É uma hidratação que você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode fazer em casa. Você só pode fazer num salão. Se o salão tiver um outro produto. É uma taba xira, alguma coisa assim. Você só faz a hidratação com esse produto. Eu entrei no site pra saber o que era. Como é que funcionava. Faz. Mas tem que ter um outro produto que mistura ele. Então pra que é que mandaram na caixa esse troço? Se eu não vou poder usar. Se eu vou ter que ir atrás de um outro produto pra poder usar. Então não é pra gente. Pra nós, pobres mortais. Usarmos e dizer se presta ou não. Eu vou ter que ir num salão. Que tenha esse outro produto. Que é alguma comartilha, sei lá o que. Pra poder fazer essa hidratação. Então gente, isso não presta. Porque eu não posso usar ele. Pra usar ele eu tenho que ir atrás. E se aqui na minha cidade não tiver. Vai pro lixo, né? Fiz de seis meses. Não renovo mais. E recomendo a não renovarem mais. Com essa caixa vale R$56. Só pode. Acho que essa... Tô pagando R$20 pela caixa. Aí vem R$35 de mercado. E a preço de mercado. A preço do consumidor. Porque a Glambox compra bem mais barato. E a maioria, ela recebe pra estar nessas caixinhas. Então, não vale a pena. Se alguém me perguntar. Faça a assinatura da Glambox. O renovo. Não faça, perua. Não faça. Pegue o seu dinheirinho. Pegue o seu R$50 por mês. Vá numa loja de cosméticos. Vá na MAC. Vá na NYX. Vá em qualquer canto. Vá na Afins. E compre coisas. Vá lá quem disse Berenice. E compre. Coisa que você queria testar mesmo. Gente, desculpa o desabafo. Mas é porque eu tô enxuriada com essa Glambox. Enxuriada mesmo. Como é que a empresa testa? É que é uma empresa grande. De um porte grande. E faz essas coisas. Porque eu sei que a maioria dessas coisas. Ela recebe das empresas. Pra botar na caixa. Isso é uma propaganda. É a mesma coisa de estarem fazendo uma assinatura de uma revista. E tá lá um monte de propaganda. Isso é propaganda pras empresas. Então eles devem. Eles pegam esses produtos. Bem baratinho. Pelo menos bote os produtos interessantes. E que vale a pena estar pagando R$56 todo mês. Pra poder estar recebendo essa caixa. Porque eu não vou ficar pagando. Vou ficar pagando R$50 por um. Só por um pilaco. Porque a caixa é bonita. Peruas. Se vocês tiverem algum comentário. Se tiverem alguma dúvida. Se vocês não acharam que eu estou certa. Na minha opinião. Na minha opinião. Pra mim. Não vale. Não. Não vale a pena. Eu não vou mais fazer a relavação. Eu prefiro pegar esse dinheiro. E comprar um. Será o que? Um batom da Mac. Todo mês. Com R$59. Boto mais cinco. Eu compro um batom da Mac. Todo mês. Eu fiquei meio chateada. Com a Glambox. Me desculpe aí. Mas é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Poliana. Mourão. Essa é a minha opinião. E qualquer dúvida. Deixa nos comentários. Que eu respondo. Se puder dar um like. Eu agradeço muito. E deixa a sua opinião. Sobre a Glambox. Quem é assinante. Se você está gostando. E até o próximo. Tchau. Tchau.